Agora, um bom exemplo que vem do Japão. Aconteceu de novo na quinta-feira. No fim da partida entre Japão e Grécia, a torcida japonesa catou o lixo deixado nas arquibancadas. As imagens registradas por uma torcedora mostram a eficiência do trabalho em equipe. Contagiam outros torcedores. E separam o que pode ser reciclado. O que chamou a atenção do mundo inteiro, no Japão, é rotina. Por aqui, é muito difícil encontrar qualquer pedaço de papel na calçada. E os japoneses se comportam assim não por obrigação, mas por educação e consciência de que o lixo é responsabilidade de todos nós. Nos estádios de futebol japoneses, a cena se repete em todos os jogos. Os torcedores levam o lixo até pontos de coleta. Nas ruas de Tóquio, não existem latas de lixo nas esquinas. Com uma população de mais de 13 milhões de pessoas, tamanha limpeza é alcançada com a participação de todos, evitando sujar ou catando o lixo deixado pelos outros. Esses voluntários usam pinças e sacos plásticos. A rua parece limpa, mas procurando se acha algo. Foi essa preocupação com os outros que os japoneses levaram para a Copa e mostraram que são craques. Aplausos Aplausos Aplausos